Olá pessoal, tudo bem? Estou tendo para vocês aqui mais uma questão da prova do ETR integrado dos 1023. Essa questão aqui, ela repete do primeiro dia ao último dia. Então, é uma questão que ela repete muito, tá? Então, se cair para você, vocês terão uma ideia de como resolver aí, tá bom? É uma questão que envolve projeção de uma figura dentro da outra. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Visuals MT. Aqui no meu canal, aqui eu trago tudo que você precisa para o ETR, né? Questões de matemática, português e formativos que vai ajudar para vocês, aí está bem na prova do ETR. Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu quero, na verdade, a projeção, ele quer saber o valor de Y, ele quer a projeção entre o 24 e entre o 12. Se você parar para observar direitinho, esse triângulo aqui, ó, esse 24 eu chamo de hipotenusa, esse 12 aqui é um cateta, é como se fosse esse triângulo aqui, ó. Aqui tem um 90 graus, esse bolinho aqui, atrás dele tem um 12, a hipotenusa tem um 24, eu não tenho aqui embaixo, certo? É como se fosse isso aqui. A projeção. E o Y não é a projeção entre um e outro. Para encontrar essa projeção, nós temos uma fórmula, que é exatamente o cateto ao quadrado igual à hipotenusa vezes o Y. Então, usando essa fórmula aqui, vocês conseguem resolver encontrar essa projeção. Vamos lá. Quem é o cateto? O cateto eu sei que é 12, então é 12 elevado ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 24. E quem é o Y? Não sei, estou procurando, certo? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Eu vou separar assim, ó. 12 vezes 12. Eu não vou multiplicar. Depois eu vou saber por que eu vou fazer isso. Pronto, eu vou voltar aqui, ó. 24Y igual a 12 vezes 12. Eu só inventei o lado. Y é 12 vezes 12, dividido por 24. Mais o 24, vou deixar o 24 aqui. Mais o 24, eu posso abrir também ele. Eu posso colocar, exemplo, 12 vezes 2. Eu posso? 12 vezes 2 não é 24? Por que fazer isso, professor? Porque isso aqui vai ajudar você na hora do cálculo. Eu posso cortar o 12 com 12. O que vai sobrar pra mim? Vai sobrar o 12 e o 2 embaixo. Se eu dividir o 12 por 2, vou encontrar exatamente 6 com resposta letra C. Certo? Então, quando eu faço isso, me facilita na hora do meu cálculo. Se eu não tiver que fazer 12 vezes 12, 144. 144 dividido por 24. Vai ficar um número grande, às vezes você tem dificuldade de revisão. E esse modo aqui você não multiplica. Ou seja, pega o 24 e abre ele em dois termos. Você preparou pra perceber que quando eu abri ele, ele ficou igual aqui, ó. Então, quando eu cortei ele aqui, sobrou 12 e o 2. 12 dividido por 2, vai exatamente 6. Então, facilitou o meu cálculo e encontrei a resposta rapidinho. Beleza? Curtiu essa questão? Deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal pra se informar de mais vídeos como esse. E o seu like ajuda bastante aí o canal a fazer mais vídeos pra vocês. Até o próximo vídeo.